Olá, me chamo Rosângela Nascimento do Artesanatos em Casa Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo diferente Estou muito feliz por este vídeo que eu estou fazendo hoje Foi liberado para a minha aba Seja Membros Então eu vim aqui convidar vocês, meus inscritos, se poderem ativar aquele botãozinho Seja Membro Para estar contribuindo com o nosso canal, eu vou ficar muito grata a vocês Vocês vão ter, quem for membro do canal, vai ter uns benefícios Que vai ter figurinhas, emoji, vai ter os selos, os membros Vai ser muito importante para os membros e para mim também, que é para o canal E também vocês vão ter vídeos exclusivos para os membros Não é muito alto o valor que eu coloquei lá Eu vou dizer para vocês os valores que tem lá para vocês Ativar o botãozinho Seja Membro para ser membro do nosso canal Os valores é R$1,99, R$2,99, R$4,99 e R$6,99 Aí vocês vão ter esses benefícios de ter vídeos exclusivos para vocês E muitas novidades, eu vou ficar muito feliz Os valores, como eu falei, é baixo, não é alto E só se vocês poderem, meus amores E também tem que ter um cartão, né? Para ativar lá o Seja Membro Porque este valor é por mês Aí vocês que decidem o valor que vai querer, né? Está passando para o nosso canal E espero vocês todos lá, certo? No meu canal Se inscrevam, não esqueça, viu pessoal? Se inscrever e lá do ladinho onde tem o nome E inscreva-se Tem o botãozinho Seja Membro Espero todos vocês lá, tá certo? Mas, de novo, só quem puder, pessoal Certo? Só quem puder ser membro do nosso canal Certo? Muito grata Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Beijo Tchau